A polícia investiga a morte de um homem no Distrito Industrial, na Zona Leste da cidade. Ele teria sido assassinado e carbonizado, segundo os peritos. O corpo do homem ainda não identificado foi encontrado carbonizado na Avenida Puraquecuara, no Distrito 2, na Zona Leste de Manaus, por volta das 11 da noite. Um carro foi visto no local com algumas pessoas e um motociclista também dava apoio. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram aqui na entrada do remanso do boto, jogaram a vítima aqui neste local, desferiram vários golpes de pauladas e depois atearam fogo na vítima que foi encontrada com as mãos e os pés amarrados para trás com cordas. O homem tinha uma tatuagem de palhaço nas costas, que significa matador de policiais. O carro meio verdeado, né? O carro entrou e bateu, né? Pá, como se fosse dado um tiro, né? Aí foi na hora e jogaram o corpo e jogaram gasolina. Todos os suspeitos fugiram. E a polícia investiga um outro caso. O corpo de um jovem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira, em um trecho da obra da Avenida das Flores, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo peritos, a vítima foi morta a facadas e tinha pelo menos quatro perfurações pelo corpo, além de ter uma camiseta enrolada no pescoço. Uma moradora de uma invasão próxima ao local do crime disse que, na madrugada, um homem desceu de um carro e jogou o corpo na calçada. Agora o futebol. O Manaus fez hoje o último treino antes da estreia na Copa do Brasil. É contra o CSA de Alagoas. O time disputa o estadual, a Copa Verde e a Copa do Brasil. O Gavião do Norte está invicto neste ano e quer cada vez mais alçar voos mais altos. Depois de estrear no campeonato interestadual contra o Remo pela Copa Verde e ganhar de 2 a 0, agora a equipe se prepara para outro jogo decisivo e também uma estreia. Agora numa competição nacional pela Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas. O time fez o último treino agora à tarde, o técnico fez a parte física, agora um coletivo. E daqui a pouco vai fechar o treinamento para treinar o posicionamento. Na partida passada, o técnico deixou 4 jogadores de fora porque jogaram contra o Remo na estreia pela Copa Verde. Ficaram cansados, então resolveu poupá-los para a partida decisiva de amanhã. Com este regulamento da Copa do Brasil, o Manaus precisa vencer para passar de fase. Empate ou, claro, resultado de derrota é o CSA quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Por isso, o Gavião deve vir com tudo para tentar vencer e levar o nome de Manaus ainda mais alto a fora aí. O técnico da equipe diz o seguinte, que é preciso ter bastante atenção porque este jogo é decisivo e, claro, o time quer passar. Quem passar desta fase vai encarar na próxima o São Paulo. E o jogo, se o Manaus passar, vai ser aqui na Arena da Amazônia. Os ingressos para a partida de amanhã contra o CSA custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,60. Vale ressaltar que tem uma promoção nesse site que aparece aqui no seu vídeo na internet, que o torcedor pode comprar por R$ 20,00. A comissão técnica, os jogadores convidam os torcedores que, de um modo geral, sempre abraçam os times amazonenses para apoiar amanhã na Arena da Amazônia. O Manaus precisa do apoio e, se passar de fase, vai ser muito bacana ter Manaus e São Paulo aqui na Arena da Amazônia. Então, está feito o convite. Eu volto com você ao estúdio. 24 lutadores se reúnem no próximo mês na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, para o Jaguar Combat. O evento também terá presença dos lutadores Anderson Silva e Jacaré. Um esporte que virou febre no Brasil e no mundo. Lutadores que lotam as arenas por onde passam em combates que emocionam até o round final. Manaus recebe mais uma competição de MMA na Arena, em março. Dia 16 de março será o primeiro evento do Jaguar Combat aqui em Manaus, com as presenças de Anderson Silva e também do nosso Jacaré. Mas em julho e novembro, os lutadores voltam a se encontrar na Arena Amadeu Teixeira. Entre eles, Christian Gomes, o Avatar, o amazonense que tem 1,80m de altura e pesa 85kg, está invicto. Quatro lutas, quatro vitórias. E na Arena Amadeu Teixeira, o combate é por uma pessoa para lá de especial. Eu comecei a entrar no MMA por causa da minha irmã, que é especial. Eu tive que sair de casa para poder dar um conforto melhor para ela. Minha irmã não tinha como manter a casa, então eu falei, ah, vou no MMA, vou sair na porrada e ganhar dinheiro. Nós teremos a CAB, a Comissão Brasileira, a mesma comissão atlética de esportes que faz a arbitragem do UFC. Vai ser a mesma que vai arbitrar o nosso evento aqui também. Isso vai trazer um diferencial muito grande. Os atletas vão ser mais testados, vai ter exame antidope, enfim, vai ser um evento muito profissional. Os ingressos vão estar à venda online a partir desta quarta-feira e custam entre R$ 35 e R$ 100. Serão 12 lutas no total, com direito à banda de rock tocando ao vivo na Arena Amadeu Teixeira, onde são esperadas 10 mil pessoas. O Jornal em Tempo volta amanhã. Até lá.